Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. No próximo domingo, dia do exame nacional do ensino médio, o IUNEM 2018 terá mais reforço na segurança. Os locais de prova ganharão novos pontos eletrônicos e haverá um centro integrado de controle em Brasília, a exemplo do que ocorreu agora nas eleições, para monitorar as ocorrências em todo o país. Nós vamos ter cinco vezes mais detectores de ponto eletrônico. Sabe, senhores, que nós introduzimos esta novidade de maneira experimental para reforçar a segurança e também por orientação dos órgãos de segurança. Nós aumentamos, então, em cinco vezes a localização desses pontos. E vamos ter também, honrosamente, para o INEP e para o Ministério da Educação, a inauguração de um centro integrado de comando e controle específico da Polícia Federal para o ENEM. Ele será inaugurado, apresentado publicamente nesta sexta-feira. E isso muito nos honra e revela o caráter de compromisso da Polícia Federal com a realização do exame de maneira tranquila. Nós também estamos abrindo um registro de ocorrências na aplicação para serem apresentados na página do participante até o dia 16 de 11. Durante entrevista à imprensa, a presidente do INEP, Maria Inês Fine, alertou que durante as provas do ENEM, não serão aceitas as identidades digitais. Ou seja, os participantes terão que levar o documento de papel com foto. Neste ano ainda, não estamos preparados para isso, nós não podemos aceitar aquela identificação por meio da carteira de identidade digital. Por mais moderna que ela seja, que esperamos seja uma tendência universal no Brasil, nós não podemos aceitá-la. Por quê? Nós temos três checagens de identidade e uma delas acontece durante a prova. E durante a prova, se você levar o seu telefone celular, o que eu recomendo que não o faça, mas se você levar o seu telefone celular, ele já estará guardado numa sacolinha com seus pertences. Portanto, não leve o seu celular ou não leve esta única prova de identidade, porque ainda que você passe nos portões com ela, dentro da sala de aula, dentro da sala de aplicação de prova, ela não poderá ser utilizada. Cerca de 500 mil estudantes que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, poderão renegociar o valor que devem. Segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares, a renegociação foi aprovada hoje pelo comitê gestor do FIES. O valor total da dívida gira em torno de 10 bilhões de reais. Aprovamos uma resolução que será publicada já amanhã, permitindo a renegociação para mais de 500 mil estudantes que estão inadimplentes no FIES. É muito importante, porque esses estudantes estão com mais de 90 dias de atraso, com muitas dificuldades, provavelmente alguns procurando empregos, outros com dificuldades financeiras dentro da família, enfim. E esta renegociação terá o prazo de permissão até dia 31 de dezembro de 2019, os estudantes poderem procurar a instituição financiadora, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, especialmente, para fazerem essa renegociação. É algo muito esperado, desejado pelos estudantes. Essa resolução é um passo importante. Em breve, nós devemos lançar o edital com as regras da renegociação. E ainda sobre o Enem, a gente alerta para uma informação falsa que circula nas redes sociais e no WhatsApp. A mensagem afirma que as provas do Enem no Acre teriam sido adiadas por causa de uma nova greve de caminhoneiros. O Inep e o Ministério da Educação destacam que essa mensagem é falsa. As provas no Acre, assim como em todo o Brasil, estão confirmadas para este domingo, dia 4, e para o dia 11 de novembro. E terminou há pouco, no Palácio do Planalto, a reunião entre o ministro Eliseu Padilha e o deputado federal Onyx Lorenzoni sobre a transição de governo. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Lestela, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, a entrevista coletiva concedida terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, começou falando que hoje, oficialmente, foi iniciado o processo de transição quando o deputado federal e coordenador do governo de transição, Onyx Lorenzoni, trouxe informações sobre esse primeiro grupo que vai fazer parte do governo de transição. Bom, o ministro Padilha afirmou que o governo está dando toda a tranquilidade e as melhores condições para esse processo, mas é o novo governo que vai ditar aí o rumo, as regras desse processo de transição. Onyx Lorenzoni disse que trouxe a lista hoje, trouxe uma lista com 22 nomes que vão fazer parte, vão formar essa equipe de transição por enquanto. Disse ainda que conversaram ele e o ministro Padilha sobre áreas técnicas da Casa Civil. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Nós tivemos a possibilidade de poder conversar com as áreas técnicas da Casa Civil, que já nos permitiram ter uma visão das áreas que foram escolhidas pelo atual governo, dos avanços obtidos, daquilo que está ainda por ser alcançado e que vai permitir ao que o presidente Jair Bolsonaro possa ter relatórios que vão dar condição a que ele decida, junto com a equipe final, aquilo que vai ser implementado no curto, no médio e no longo prazo, a partir de 1º de janeiro. Então, a primeira palavra é de muita tranquilidade, de absoluta harmonia e nós todos temos um único objetivo, servir ao Brasil e fazer a melhor transição possível e poder instalar, a partir de 1º de janeiro, um governo que tem um binômio muito importante, que é o da eficiência e da obtenção de resultados, para que o brasileiro possa, a cada dia, poder ter mais tranquilidade para produzir, na geração de empregos, possa ter mais segurança e, principalmente, que a gente possa fazer, como disse no domingo, o presidente Bolsonaro, fazer desse grande país uma grande nação. Essa é a tarefa e a missão com que nós queremos servir o nosso país. Bom, o Onyx Lorenzoni disse que esses 22 nomes que compõem essa primeira lista, eles estão mais concentrados nas áreas econômica e de infraestrutura. E disse ainda que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vem à Brasília na próxima semana, conhecer aí a estrutura de governo e vai ser quando o Bolsonaro vai dar as primeiras sinalizações quanto a projetos, programas e áreas de foco do novo governo. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer anunciou que a Rússia reabriu o mercado para as carnes bovina e suína brasileiras. No texto, Michel Temer agradece ao presidente Putin pela colaboração comercial com o Brasil e disse que os dois conversaram dias atrás sobre esse assunto. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está em viagem de trabalho aos Emirados Árabes, gravou um vídeo sobre a reabertura do comércio de carne com a Rússia. Vamos acompanhar. Acabo de receber uma notícia ótima da Rússia. Nesse momento, já aqui, 21 horas de Dubai, estou aqui para fazer uma missão também de abertura de novos mercados. Mas a gente foi aqui interrompido, então, por essa notícia boa. Mano, disse que desde dezembro nós esperávamos que a reabertura do mercado de carnes suínas e bovinas para a Rússia. Uma coisa muito desejada, muito esperada pelos produtores, suinicultores brasileiros, principalmente. Então, nós estamos aqui comemorando. Eu quero agradecer ao empenho de todos os produtores que se envolveram nisso, aos industriais, às plantas frigoríficas, ao meu pessoal do Mapa, ao nosso embaixador na Rússia e também ao nosso adido que fica lá, o Coutinho. E agradecer à turma do Odilson, à turma da SDA também, que foi muito importante para que a gente pudesse fazer isso. É difícil abrir mercado, é fácil perder mercado, é muito mais difícil reconquistar os mercados. Então, estamos todos muito felizes hoje pela reabertura desse mercado. Um abraço a todos, vamos em frente. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. E também as suas dúvidas sobre o Enem, que serão respondidas nesta sexta-feira, às 5 da tarde, aqui na TV NBR. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto